Fala torcida aqui, canta e vibra, eu sou o Bruneira, fique agora com esse vídeo do nosso futebol. Nós tivemos hoje uma arbitragem extremamente complicada, delicada, do Anderson Daronco. São situações hoje que estão extremamente corriqueiras no futebol. Nós temos um grande produto na mão e de alguma forma nós estamos conseguindo diminuir o seu valor. O Palmeiras já esteve na CBF, a senhora presidente já esteve na CBF com o senhor presidente. Nós já estivemos com o diretor de arbitragem, o Wilson Seneme, e as coisas não mudam. Não tem mais como ter um discurso de que estamos há pouco tempo, que estamos tentando mudar, até porque os erros são muito maiores hoje do que acontecia há algum tempo atrás. Nós tivemos um jogo contra o São Paulo que a CBF, em nome do Wilson Luiz Seneme, foi incapaz de nos dizer se houve impedimento ou não. Nenhum dos senhores que estão nessa sala aqui tem essa resposta. Não existe isso no futebol de hoje. No jogo contra o Internacional, nós tivemos um problema com a linha do impedimento, onde mais uma vez fomos prejudicados. E hoje, nós podemos citar o exemplo, quando o da expulsão, o árbitro da partida consulta o VAR. Quando ele define pelo pênalti que não aconteceu, ele não consulta o VAR. Então, acho que chegou um momento muito delicado do futebol. Ou tomamos uma posição, ou a CBF toma uma posição, ou o presidente da CBF toma uma posição, ou o Wilson Luiz Seneme e toda a sua equipe tomam uma posição drástica, ou o futebol vai caminhar para um lugar muito ruim. As situações que ocorrem no dia a dia, por responsabilidade também de atletas, comissões técnicas, diretorias, presidentes. Mas hoje, a arbitragem se torna um grande problema que tende a influenciar o futebol brasileiro. E a gente não pode permitir isso. A gente não pode aceitar isso. O Palmeiras não vai aceitar isso. Mais medidas da nossa parte serão tomadas contra a comissão de arbitragem, contra o árbitro do jogo, e até mesmo junto à própria presidência da CBF, porque é a responsável por esse processo. E precisa-se tomar decisões para que a gente não caminhe para um lugar ainda pior do que a gente está nesse momento no futebol brasileiro. e não só nos nossos jogos, em grandes outros espetáculos, tenha acontecido esse mesmo tipo de problema. Importante para o Palmeiras registrar essa posição hoje, porque está chegando um momento muito delicado da competição, e medidas precisam ser tomadas. Obrigado a todos.